Bom, eu acabei com o Divagar Quando, que é, meu Deus do céu, Divagar Demais, quase parando. Os produtores e diretores dessa série, eles fizeram uma série de homenagens e alusões aos filmes de ficção científica do final dos anos 60, dos anos 70, que eles em geral são minimalistas e parados. Esse filme tem tanta ação quanto o Logan's Run, de 1976, mas uma pena que parece que eles esqueceram, que o Guerra nas Estrelas foi o filme que mudou isso daí, que deu uma reviravolta de 160 graus em como se faz filme de ficção científica e desde então se passou a fazer filmes que tinham uma ação rápida, frenética, um monte de coisa e não muito contemplação e cenas lentas. Como uma série de ficção científica que se refere e homenageia os filmes desse período pré-Guerra nas Estrelas, Andor é uma série primorosa, uma qualidade de filme, super produção, classe A, fotografia maravilhosa, efeitos super competentes, atuação e atores magníficos, fotografia, acho que eu já falei da fotografia, fotografia exuberante, Uma trilha sonora pra ninguém botar defeito, mas como uma série de Guerra nas Estrelas, é uma porcaria, eu mal consegui ver nenhuma referência de Guerra nas Estrelas. Os elementos de Guerra nas Estrelas, eles estão como os elementos do Logan's Run, também conhecido como Fuga do Século XXIII. Mas faz tanto tempo que isso daí foi lançado que acho que ninguém nem deve lembrar, nem de Fuga do Século XXIII, nem de Logan's Run. Isso me fez me lembrar muito o Stranger Things, que o Stranger Things, ele é uma série que é um compilado de homenagens de filmes dos anos 80, só que é contada com um ritmo moderno, não tem o mesmo ritmo dos filmes dos anos 80. Às vezes as pessoas falam, ah não, mas tem uns filmes dos anos 80 com ritmo frenético, e aí eu gosto de corrigir, né? Não, isso daí são uma meia dúzia dos filmes mais famosos, a grande maioria mesmo era lento. Eu vejo uma cena do Stranger Things, que me remete a um filme de 1985, e a cena do Stranger Things tem 35 segundos, enquanto se fosse fazer a mesma cena em 1984 e 1985, a cena teria uns 3, 4 minutos. Aliás, Guerra nas Estrelas é um péssimo exemplo do ritmo dos filmes da época. Porque eu falo, se quiser ver mais como que eram realmente os filmes da época, assiste o Caravana da Coragem, o filme dos Ewoks. Ah, ele é super lindo, devagar, exatamente como eram os filmes da época, e como é o Andor. Eu fiquei muito decepcionado, porque apesar do Andor, como eu falei, é uma boa, uma grande série de ficção científica, como Guerra nas Estrelas, ela não me passou o gosto, a sensação de Guerra nas Estrelas. Eu fiquei bem desapontado, porque eu sou uma pessoa que não sou muito fã dos Jedis. Eu acho os Jedis muito restritos e limitados. Eu gostaria muito de ver mais obras, como eu acabei de exemplar, né, o Caravana da Coragem, que se passam no universo de Guerra nas Estrelas, mas que não estão necessariamente ligados aos Jedis. A ideia de ver a parte do pessoal da rebelião, a rebelião se formando, a vida nos planetas que são oprimidos pelo Império. E Andor, sinceramente, me decepcionou muito nisso. Pra começar, a falta dos androides e dos alienígenas. A série tem um alienígena no primeiro episódio. Lá pro episódio 9 e 10 vai aparecer mais uns dois outros alienígenas. Tem um único droide nesse mundo, que era pra ser entupido de droides. No meio desses visuais lindíssimos, temos uma total falta de criatividade, mais do mesmo. Acredito que algumas pessoas que não viram esses filmes de ficção que eu tô falando, até podem sentir que a série tá fazendo alguma coisa nova. Mas pra pessoas como eu, que são mais conhecidas, já somos cinéfilos, é terrível a mesmice disso aí. Principalmente quem tem conhecimento com jogos de ficção científica e espaço como eu. Eu já vi, não necessariamente julguei, mas eu já vi todos os jogos de ficção científica. Acredito que todo mundo sabe dos filmes-jogos, onde o pessoal faz uma edição com as cinemáticas dos jogos e as sequências importantes, e eles fazem filmes de 3, 4 horas e eles colocam no YouTube. Então, infelizmente, pra mim, eu vou comparar qualquer coisa. Um filme, um desenho animado, uma série de TV, eu vou comparar com esses filmes-jogos que estão disponíveis pra gente assistir no YouTube. E comparando, a mesmice dessa série é deprimente. Tem uma sequência que uma assinadora vai pegar um carro voador, e é simplesmente um genérico pseudo-limusine voadora. Olhei pra quem, falei mesmo, se fosse alguns anos atrás, o pessoal teria que fazer isso analogicamente, fisicamente. O pessoal pegaria uma carcaça de carro, faria uma modificação pra fazer um carro, um táxi espacial, coisa e tal. Mas, nesse caso, foi uma coisa 100% computação gráfica, um desenho feito no computador. podia fazer qualquer coisa, deixar a sua imaginação correr solta, ainda mais com a produção dessa série. E faz uma cidadezinha, um carro voador genérico espacial, que a gente já viu 150 milhões de vezes em tudo quanto é lugar. Os desenhos animados de ficção científica japonesa dos anos 80 têm ideias mais avançadas e mais interessantes do que isso. E, é claro, vocês estão vendo aí pelas imagens como essa série é belíssima. Eu até entendo a raiva que algumas pessoas têm que o Obi-Wan Kenobi com o Will McGregor teve aquela produção fuleira que até parece, em alguns momentos, seriado de TV dos anos 90, enquanto o Under tem essa produção cinematográfica de ponta. Eu até estou acreditando no papo que o pessoal falava que a Disney quer acabar com os personagens do George Lucas e eles querem só promover os personagens dele. Porque, realmente, o Under e o Mandaloriano tiveram produções maravilhosas, enquanto o Boba Fett e o Obi-Wan Kenobi doeram de tão ruinsinhos que foram. E, também, o papo de que essa série não é para quem gosta de Guerra nas Estrelas. Principalmente pelos elogios que eu andei escutando do pessoal que gostou da série. Coisas do tipo, ó, essa série é uma série para adultos. Aí eu falei, tá aí, o que é uma série para adultos na cabeça dessa gente? Uma série que é arrastada e parada? Se é por causa disso, eles têm que assistir os seriados e filmes para as crianças dos anos 70 e 80, porque uma característica de programação infantil da época é que era lenta e arrastada. Ou, talvez, porque não tenham tantos elementos fantásticos assim, como eu reclamei da falta dos androides e dos alienígenas. Eu vejo, também, nessa gente um certo preconceito infantil contra a animação. Porque eu falo para as pessoas, se você for um fã de Guerra nas Estrelas, é mais agradável você passar o tempo desses 12 episódios do Andor assistindo os piores episódios do Clone Wars que você vai ter até um roteiro melhor. Eu vejo muita gente elogiando o roteiro do Andor como se fosse a décima maravilha do universo e eu fico perguntando na minha cabeça, né? Nossa, a gente nunca chegou nem perto da série de TV do Clone Wars, que, pelo que eles falam, a série de TV do Clone Wars não é para criança, é para adultos, mas a série tem muito mais política, muito mais desenvolvimento, muito mais complexidade e violência do que a série do Andor. E eu digo mais, o Andor é dividido em três acontecimentos, cada um, só pode dizer quatro, né? Três acontecimentos, quatro acontecimentos, três divididos em três episódios. O primeiro é um conflito no planeta natal do Andor, que ele tem que se esconder do Império e fugir do planeta. Existe isso na série do Clone Wars e eu tenho que dizer, é melhor. Temos uma sequência que é um roubo, um esquema de infiltrarem num lugar para roubarem o Império. Tem uma sequência assim no Clone Wars, também melhor. E aí temos uma sequência onde o Andor, ele vai para uma prisão. Novamente, temos uma sequência no... Temos um arco, né? No Clone Wars, onde o 1x1 Kenobi vai para a prisão e também é muito melhor que o Andor. Bom, melhor no quesito história, porque, como eu disse, o Andor tem uma direção e uma atuação maravilhosa. Sequência de prisão do Andor tem o Andy Serkins. Meu Deus do céu, o cara está magnífico. Vale a pena ver, porque, como eu estou dizendo, é uma série boa, é uma grande série de ficção científica. Mas, como uma série de Guerra nas Estrelas, não, não, não. Uma das coisas que eu reclamo é o desenvolvimento de mundo, a política fraquíssima. Também é outra coisa que eu estava vendo o pessoal elogiando isso. Eu fiquei pensando, não só o pessoal não viu o Clone Wars, que tem coisa mais complexa, mais elaborada, como também o pessoal está mal acostumado que andaram fazendo tanta porcaria com Guerra nas Estrelas que qualquer coisinha está agradando o pessoal. Eu fiquei muito incomodado com o negócio da falta dos alienígenas. Aí o pessoal vai falar, ah, não, mas é porque estamos num período que o Império se livrou dos alienígenas e agora todo mundo mudando o humano, principalmente em Coruscã e no Senado. Aí eu olho e falo, bom, eu adoraria ver uma história com intriga política mostrando isso do Império se livrando das outras raças alienígenas. Mas, na série, nem tem um reconhecimento de que o Senado era entupido de espécies alienígenas e agora são humanos e que isso é estranho e que aconteceu alguma coisa. Nós estamos num período que, ao que parece, são 11 anos após a vingança do City e 6 anos antes do Rogue One e de Uma Nova Esperança, o episódio 4. Seria um bom período onde o Império já estaria estabelecido há um bom tempo, a corrupção já está comendo solta e o Império já está bagunçado e preguiçoso, eles já estão com o rei na barriga, não esperam que vai ter uma rebelião, então eles já estão afrouxando tudo, incluindo na parte da segurança. O caso da repressão seria, como aconteceu várias vezes na história da humanidade, temos relatos desde a queda do Império Romano e alguns até antes, onde, nesse período, as pessoas estariam sofrendo mais por descaso do que por repressão. O pessoal que está na cúpula por cima está sentado no pudim, o pessoal que tem um nível mínimo de autoridade tão abusando que podem dar a população pequenininha, que não tem poder de reagir ou de fazer nada, nem representação. E quando temos a turma do Senado na série do Andor, eu fico muito incomodado que, por um ponto, como eu disse, é uma enrolação que eles podiam ter sido feitos em 15 minutos, tem um monte de enrolação inútil com o pessoal do Senado e a participação deles na série podia ser a mesma do Forrest Whitaker que faz uma participação muito curtinha nos últimos episódios. Mesmo assim, ele faz a parte dele importante para a história e a importância da Senadora e outros personagens. Tem um sujeito, os dois sujeitos que ficam meio que caçando Andor, que são do Império, que tem um monte de cenas com eles que não vai para lugar nenhum, que eles também poderiam ter o mesmo tempo de tela do Forrest Whitaker e contar a história deles nesses 10, 15 minutos. Não precisa ficar arrastando por toda a série sem acabar tendo importância. Se fosse o Forrest Whitaker e o Andy Serkins que fossem os personagens que ficassem aparecendo e enrolando, aí sim seria bom porque a atuação dos caras é tão boa que só o fato deles estarem na tela atuando é o suficiente. Nem importa se esses dois não estão avançando a história. A atuação deles é tão agradável de assistir que eles podiam estar só falando besteira. É que naquela sequência do Pulp Fiction onde o Samuel Jackson e o John Travolta estão falando sobre sanduíches não é importante para a história, não quer dizer nada, não avança nada, não tem importância, mas sei lá, é tão agradável ver os dois atuando que a gente pode ficar até uma hora vendo eles falando de nada. E voltando agora para a parte do Senado e do Império, essas são duas coisas que eu adoraria ver, eu estava doido para ver, eu queria muito ver o outro lado da moeda, como é a história e a vida tanto do pessoal do Império quanto do Senado. mas sinceramente a maneira que eles fizeram não ficou boa. Eu vi que os escritores da série eles têm certa fama por terem escrito thrillers políticos, mas sinceramente parece que quem escreveu essa série não sabe nada de política. Parece que foi escrito para aquele menino que nunca saiu de casa e olha a política com uma mentalidade esportiva do tipo ai o meu candidato ganha o seu candidato perde. aí eu não faço a mínima ideia do que o candidato faz. E mais importante, como eu falei, o problema do período. Afinal, eles estão seis meses depois que o Império assumiu o poder ou eles estão onze anos, vários anos? Porque muitas coisas, principalmente do ponto de vista da senadora e de alguns outros senadores, é uma atitude que a gente espera que acontecesse no período do ataque dos clones. não anos depois que o Império já está estabilizado no poder. Outra coisa é a gente falando, oh não, mas que eu fiquei com suspense disso, daquilo. É, o suspense do que? A gente sabe que no final tudo vai acabar como era no Rogue One. Aliás, outra decepção que eu tenho da série é que eu queria aquele clima, mais clima do Rogue One ver as pessoas vivendo no mundo a la Rogue One. e como eu falei, até tem isso no começo no planeta original do Andor, no começo da série e também no final que ele volta para esse planeta, mas, sei lá, como eu disse, não dá uma sensação que faz parte do mundo de Guerra nas Estrelas. Parece simplesmente uma daquelas histórias de ficção daqui a 400 anos no futuro da Terra. eu queria ver culturas novas, eu queria ver civilizações novas, ideias novas, como que o mundo funciona, como que a cultura de um lugar afeta a outra. Mesmo que todos sejam humanos, são humanos de lugares, de planetas diferentes, de climas diferentes. Como que isso afeta eles? É aquele negócio que eu estava reclamando da política, né? Algumas pessoas, ai, Tamar, mas a política não é tão ruim assim. É, não é ruim, é péssima. Parece que não só uma pessoa que não sabe nada sobre política, ela assistiu Ligações Perigosas e falou, ah, vamos fazer Ligações Perigosas numa galáxia há muito tempo atrás, bem longa e distante. Tem uma sequência que o Andor, ele vai para um planeta turístico, um dos poucos momentos que a gente tem uns alienígenas e uns androides, e daí ele acaba sendo preso por engano e mandado para a cadeia para mostrar como que o império é malvado, opressor. Eu falei, tá, isso daí foi tirado das aulas da horda da Xirra dos anos 80, porque isso daí parece desenho animado de criancinha dos anos 80, isso é infantil. Ainda chega para mim, gente, para mim, não, esse é o Guerra nas Estrelas para os adultos. Que adultos? O que você está falando? Aquilo que eu falei, né, o pessoal que, geralmente quem tem preconceito contra animação é extremamente infantilóide. Olha um negócio desse e fala, ai, é muito adulto. Ele está andando na rua, acontece um crime perto dele, policial olha, ah, não foi com a cara dele, você vai para a cadeia. Não, não, não fiz nada. Chega lá, agora você vai ser julgado, qual é a condenação? Ah, ele é condenado, ele está sendo acusado de fazer isso, 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 assado. ótimo, então a sua pena é tal, acabou, vai. Nisso não acontece em lugar nenhum. Se você quiser puxar um sistema repressivo, coisa e tal, pois não precisa colocar essa coisa ridícula, pode muito bem ir atrás de fatos que aconteceram de verdade na nossa história, até recente, até países opressivos, onde isso acontece, nem mesmo existe julgamento. Mas aí o problema da história é o cara sendo um turista, que turistas são relativamente imunes a esse tipo de coisa, porque o governo, as forças policiais, sabem que os turistas dão dinheiro e sustentam os sistemas repressores. Eu elogiei muito essa série, mas quando chega na parte da história, do roteiro e do desenvolvimento de mundo, aí eu acho defeito, aí eu vou ver com quatro pés na mão, porque tem coisa que vai de genérico para algo muito ruim. A série é péssima para desenvolver conflitos, todos os conflitos, desde o primeiro episódio. Wonder começa indo para uma casa noturna mormon, que tem uma testemunha de Jeová que trabalha lá, e do nada, dois caras do Império não vão no cara dele, arranjam um problema com ele, querem arranjar brigar com ele, e ele acaba matando sujeitos em legítima defesa, e é o que impulsiona toda a trama. é ridículo, eu olho para isso, sério mesmo, você não tem capacidade nenhuma de desenvolver uma trama, de dar um motivo para os oficiais quererem ir atrás do Wonder, nem deu a desculpa dos dois estarem bíbados, que nem se aguentam e não estão pensando direito. E isso daí vai para toda a série. Como eu falei, o caso dele ter sido preso lá na colônia de férias, quando ele vai fazer o assalto, ele tem umas rusgas com o resto do pessoal, umas discussões que vêm do nada, que não faz sentido. O cara tem uma listinha que tem que falar, eles vão fazer agora um assalto, mas tem que ter um conflito que eles discutem, que eles brigam, que não vai para a cara dos outros e colocam, mas não colocou o motivo, não colocou a razão. É simplesmente, opa, deu 34 minutos, a gente tem que arranjar uma briga. Ah, não, fui com a tua cara. Por quê? Porque está no roteiro, está escrito aqui na listinha que a gente tem que discutir por algum motivo sem razão. E a série tem um monte de clichês que são praticamente paródias. Quando Andor vai para a cadeia, teve uma parte de desenvolvimento que eu achei maravilhosa, que é, os prisioneiros constroem o equipamento do império. Ele vai lá para a cadeia e o que ele faz na cadeia é, ele dorme no quartinho da cadeia e ele vai lá o dia inteiro e fica montando peça. E nesse quesito, aí, temos um ponto maravilhoso que é, ah, o império está arranjando gente do nada para impulsionar e brigar para fazer trabalho escravo. Por exemplo, ah, chega o Andor, o Andor está lá na colônia de férias, coisa e tal, aí o Andor numa discussão, coisa e tal, uma conversa, ah, eu sou bom em construir esse tipo de peça, eu morava no planeta tal, na área onde se fazia o concerto e a construção e a montagem de naves espaciais, eu sou muito bom nisso. Aí, o império vem, inventa uma desculpa para colocar ele na cadeia com trabalhos forçados, aí seria bom, aí seria ótimo, aí entraria no mundo, faria sentido e organicamente seria explicado, o império tem um sistema de escravizamento para baratear o custo da manufatura de peças, nojento e terrível, mas aí, ah, o império é um bando retardado que sai colocando gente na cadeia. Segundo, aí seria o momento de você entupir dos alienígenas, olha só, o império ele é racista contra os alienígenas, por isso eles ficam inventando desculpa para colocar os alienígenas na cadeia. Não, só tem humano nessa série, incomoda, cara. Eu elogio essa série em absolutamente tudo, menos na parte do roteiro, quando chega na parte do roteiro, ele é razoável para medíocre com momentos muito ruins. O desenvolvimento de mundo é um lixo puro. Divulgar com a dor é tão devagar e tão enrolado que eu editaria esses 12 episódios em 6 ou 5. O único episódio que eu não cortaria é o último episódio como é comum nessas séries da Disney, Marvel e Star Wars. Eles ficam guardando um monte de coisa para tacar tudo no último episódio. Então, tem tanta coisa acontecendo no último episódio que até colocariam coisas do último episódio nos outros. Pior, a série é montada de uma maneira meio que pseudo-episódica, são episódios em três partes, que dá para você cortar o começo da série quando o Andor começa a ser caçado pelo Império, de ele fugindo do Império, ele indo fazer o roubo e ele indo para a cadeia. Dá para você tirar a fuga, o roubo e a cadeia e dá para colocar o último episódio no segundo no terceiro episódio que ele tem problema com o Império e aí você já tem o último episódio que acaba no Tubi Continuado. Vamos para o próximo porque quando você chega no episódio 11 e ele volta para casa, nós temos um 360 graus que voltamos para o mesmo ponto que estava no final do primeiro episódio. No final, a minha recomendação quando ao devagar com a dor é. Se você quer ver uma série de ficção científica que homenageia as séries dos anos 70, devagar com a dor é bem satisfatório. Se você quer alguma coisa relacionada à guerra nas estrelas, devagar com a dor vai te botar para dormir, motivo pelo qual a maioria das pessoas abandonam a série no terceiro episódio. Ela é uma daquelas séries e filmes maravilhosos, bem produzidos, super elogiados pela crítica que na hora ninguém quer assistir. Você é fã de Guerra nas Estrelas, quer ver coisa de Guerra nas Estrelas como eu, que seja do mundo expandido e que não tenha os Jedi e a força e a mágica, eu recomendo ir assistir o Bad Batch, lote estragado. É animação, se você não tiver problema com a animação, o roteiro é melhor do que o do Andor, tem 12 episódios com metade do tamanho e com o triplo de coisas acontecendo, também é muito mais bem escrito do que o Andor, complementa a Guerra nas Estrelas e satisfaz. Vai assistir Bad Batch, o lote estragado. E deixa devagar com o Andor para quem gosta de coisa devagar. Eu teria gostado muito mais dessa série se ela não fizesse parte do universo de Guerra nas Estrelas que, pois como eu comentei, ela destoa e não combina e não se encaixa muito bem com o universo de Guerra nas Estrelas. Aliás, eu estava falando do período dela, o período político dela combina mais com o período do Bad Batch, o lote estragado, do que com alguma coisa 11 anos depois. O lote estragado se passa logo depois do final da Vingança do City. Você pode pegar o filme da Vingança do City, e colocar o lote estragado e a história, você vê, nossa, é uma continuação perfeita. O lote estragado começa quando dão a ordem 66. 66 ou 666? Não lembro direito. Bom, é isso. Devagar com a Andor é devagar, quase parando, incluindo na parte do roteiro e no desenvolvimento do mundo. O lote estragado é muito bom. Ele complementa a Guerra nas Estrelas, mostra o mundo expandido de Guerra nas Estrelas, como eu gostaria de ver. Ele mostra o que aconteceu com as pessoas sobre o domínio do Império, o Império sendo opressor de uma forma orgânica e realista, não infantil e boba, como a gente viu no Andor. Tem tudo que eu andei elogiando aqui nesse vídeo sobre a série do Clone Wars e o que eu reclamei que falta no Andor. Por isso, essa é a minha recomendação. Vai assistir Bad Batch, o lote estragado na Disney Plus, no mesmo lugar que você assistiria o Andor. Muito obrigado por ter perdido esse tempo me ouvindo e eu desejo tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.